Tira suas mãos de mim, eu não pergunto a você Nem me domina, me dá-se, e você vai me perder E basta estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou, mas até duvida Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? É tudo isso em vão? É tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto